Apoiar a candidatura do Dr. Rui Ri por ser uma pessoa justa, uma pessoa séria e uma pessoa que prima pelos ideais da social democracia, por ser também a pessoa que neste momento está mais bem preparada para assumir a liderança, para continuar com a liderança do Partido Social Democrata e também para poder de futuro ser uma mais-valia para o nosso país. E isso é o essencial para aquilo que são as necessidades do Partido Social Democrata e também na defesa daquilo que é a autonomia e as regiões autónomas, que faz parte da história deste Partido e que também fará parte daquilo que é o seu projeto político para o nosso país. Estando nós a dois anos de eleições locais, com o grupo parlamentar a favor do Dr. Rui Ri, com o Dr. Rui Ri perfeitamente legitimado por uma parte substancial do eleitorado, do PSD, do eleitorado, do centro e do centro de direita em Portugal, eu acho que é a altura de termos a estabilidade necessária para trabalharmos e conseguirmos o mais importante, recuperar o poder nas autarquias, recuperar o poder no território português numa escala mais baixa, com a experiência autarquia dele, com esta estabilidade que será crucial para essa militar. Desde há alguns anos é esta parte que acompanha o trabalho do Dr. Rui Ri e a postura de seriedade que ele tem perante o país e perante aquilo que são as ideias para o Partido e também aquilo que é a necessidade de consensos para fazer reformas estruturais necessárias ao desenvolvimento do país. Acho que é esse o ponto de discussão em que o país se deve colocar e, portanto, unir e trabalhar em consensos para fazer reformas estruturais que necessariamente nos ajudem a todos enquanto portugueses é absolutamente aquilo que deve ser a postura de um líder partidário e seja ele que o partido for. E o Rui Ri, apesar de representar bem a social democracia, parece-me que faz isso bem com os outros partidos e, portanto, parece-me que será um ótimo líder. Continuará a ser um ótimo líder do PSD, mas também um excelente primeiro-ministro. O PSD, neste momento, o PSD e a maior parte dos partidos em Portugal estão a sofrer de uma enorme descredibilização junto dos eleitores e o Dr. Rui Ri, com a sua personalidade forte, com a sua idoneidade, com a sua retidão, é, na minha opinião, o político em Portugal com melhores condições para recuperar a confiança que as pessoas devem ter na política e no sistema em geral. E, por isso, acredito que o Dr. Rui Ri, se lhe dermos a oportunidade de continuar a ser o presidente do PSD e, eventualmente, acredito eu, ser primeiro-ministro, é exatamente esta pessoa que estará à altura de voltar a credibilizar os políticos em Portugal. E não podemos esperar de um político que ele seja politicamente correto ou que diga sempre aquilo que as pessoas querem ouvir. Aquilo que o Dr. Rui Ri tem de especial é exatamente ser honesto e frontal e é isso que devemos esperar de um político, que nos diga a verdade, mesmo que não seja aquilo que, a maior parte das vezes, as pessoas gostam de ouvir. Eu apoio o Dr. Rui Ri, porque, no primeiro ponto, é uma pessoa que dá voz aos jovens e, hoje em dia, é muito importante os jovens terem voz ativa na política nacional. Isso é o primeiro facto de apoio o Rui Ri. E, em segundo, acredito que é a pessoa mais indicada para levar este país ao lugar certo. O Dr. Rui Ri é uma pessoa muito aberta à população, tem em consideração a opinião dos jovens e é uma mais-valia para o futuro. Apoio o Dr. Rui Ri, porque é a aposta certa e a continuidade de um bom trabalho nos últimos dois anos, o caminho que temos que tomar, sobretudo, para as alternativas que se apresentam e para um bom trabalho nos próximos dois anos, ao nível autárquico e também na oposição ao Governo Socialista. Portugal ao centro significa que Portugal vai continuar a ser uma referência política comparativamente a muitos outros países da nossa Europa que, hoje em dia, se vêem abraços com uma grande dificuldade em manter os próprios países ao centro. Se olhamos para a nossa vizinha Espanha, para a França, para muitos outros países, sabemos que o populismo, que o radicalismo se instala ou tem esse perigo de se instalar. E, portanto, uma liderança com o Dr. Rui Ri é uma liderança que quer manter aquilo que é fundamental para os portugueses, dar resposta às preocupações dos portugueses e, para isso, é importante e é fundamental manter Portugal no centro. Mas também apoio o Presidente Rui Ri, candidato a Presidente do Partido, porque é um Presidente que teve o arrojo de apostar nas novas gerações. E isso é um passo fundamental para, não só trazer novas ideias, novos debates ao Partido, mas também manter uma continuidade saudável dentro deste grande Partido que é o PSD. Vou colocar Portugal ao centro porque Portugal é um país moderado e o Rui Ri consegue fazer isso como ninguém. Apoia-lo porque é o único político que eu conheci até hoje que coloca em primeiro lugar o país e coloca também no centro da agenda do Partido e da Política a reforma dos partidos e do sistema político que têm vencido, têm enquistado e ele é a pessoa que pode reformar isso em Portugal, dar um ânimo novo à política e ao PSD que tanto precisa e, portanto, um apoio à lógica e à palavra de Rui Ri. O Dr. Rui Ri é uma pessoa que transmite transparência, rigor, é sério, isto é tudo um conjunto de ideias personalistas que o Dr. Rui Ri tem nele próprio e que credibiliza a política em Portugal. Eu concordo com o que o Pedro disse e há um fator diferente que é. O Dr. Rui Ri Ri fez um caminho muito diferente do que é habitual e todos aqueles que estão a seguir esse caminho estão a perder e creio que os jovens se mobilizam através de uma imagem séria e de uma política muito feita pela construtiva e a favor de causas importantes. É importante apoiar o Dr. Rui Ri Ri porque é a pessoa que nos dá garantias e um partido forte na oposição, que o temos que ser, e que dá esperança aos portugueses e, sobretudo, os jovens para realmente Portugal poder ser mais do que isto. Mais do que um país onde o salário médio é de 800 euros, mais do que um país onde as oportunidades são apenas em Lisboa e no Porto, mais do que um país onde todos os dias centenas de jovens podem ir para fora para imigrar que não encontram aqui as suas oportunidades. A sua coragem e o seu desprendimento são algo que dão um ela e uma vontade gigante de o apoiar e de o fazer e esperemos que em breve o próximo Programa Ministro de Portugal. Obrigado. Obrigado.